Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura recebe inscrições para regularização de comércio ambulante até amanhã. Dia D da campanha de vacinação contra a gripe será neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos recebe até amanhã inscrições de interessados em exercer o comércio e prestação de serviços em áreas públicas de Uberlândia. As inscrições são válidas para profissionais nas modalidades ambulante, sem utilização privativa de bens públicos e fixa, com utilização privativa de bens públicos. Para se inscrever, os comerciantes devem agendar horário por meio do e-mail. Processo seletivo da comap arroba gmail ponto com. Processo seletivo da comap arroba gmail ponto com. Ou via telefone pelo 34-321-25356. 321-25356, através do ramal 214. Além de cópia de documentação pessoal e comprovante de endereço, é necessário apresentar o formulário de inscrição no ato da inscrição. As liberações são concedidas mediante pagamento mensal ao longo de dois anos, em conformidade com a legislação vigente e podendo ser prorrogado. A previsão é que a lista de classificação dos habilitados seja divulgada até a segunda quinzena de maio. Sábado tem dia D contra a gripe em Uberlândia. De 8 da manhã até às 5 da tarde, a população apta a tomar a vacina poderá procurar as 11 unidades de saúde que estarão aplicando as doses. Para atender o público, a vacinação acontecerá nas ruais dos bairros Martins, Luizote, Pampulha, Planalto e Tibere. Nas unidades básicas de saúde da família, as UBSFs, São Jorge II, Shopping Park, Joana Dark e Jardim Célia e também nas unidades básicas de saúde, as UBSs dos bairros Brasil e Roosevelt. Podem receber a dose idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores do ensino básico e superior, profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas com doenças crônicas e outras comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário de passageiros. Lembrando que a vacina contra a gripe é eficiente e segura e pode ser tomada durante a semana nas 74 salas de vacina existentes no município. O busão social segue no bairro São Jorge. Até esta sexta-feira, os serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estão disponíveis na Praça Maria Preta das 8h30 da manhã até 1h da tarde. A primeira edição de 2024 da tradicional Feira de Antiguidades e Colecionismo acontece neste domingo. O Mercado de Pulgas, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ocorrerá no Mercado Municipal das 10h da manhã às 4h da tarde, com entrada gratuita. Na ocasião, os visitantes contarão com exposição, venda e troca de objetos antigos e raros, como moedas, cédulas, louças, pratarias, livros, vinis, dentre outros. Participe! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Jornalista responsável pela edição, Fernando Cássio. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.